No OziTech de hoje eu vou te mostrar como você pode montar um setup de iluminação assim como esse que eu tô usando agora. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um OziTech. Hoje eu quero falar sobre luz, que é uma das coisas que as pessoas mais pedem pra ver aqui no canal da Ozi. E na verdade eu quero te mostrar uma espécie de making of do que a gente tá fazendo aqui. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque esse setup aqui que a gente tá fazendo é um setup que a gente usa muitas vezes pra gravar aqui nessa sala. Basicamente a gente tem um fundo preto e a gente fica tentando sempre inventar uma novidade aqui pra dar um volume, pra criar uma perspectiva um pouco diferente. E hoje eu queria fazer um breakdown desse setup aqui, mostrando que iluminação a gente tá usando, que câmera a gente tá usando e como é que isso aqui foi montado, certo? Então vamos lá. Pra começar, câmera. A gente tá usando aqui a A7 III da Sony, tá? Com uma lente 18-35 da Sigma e adaptador MC11, tá? Porque essa lente, ela é pra bocal Canon, tá sendo adaptada pra Sony e ela é uma lente crop, tá? Numa câmera que é full frame, então ela tá num formato crop em aproximadamente 35mm. Beleza. Como é que a gente começa esse setup? Primeira coisa é me posicionando aqui a uma distância razoável da parede. Nesse momento eu tô a mais ou menos 2 metros da parede, tá? Isso é pra que a gente tenha um pouco de controle sobre a luz que chega em mim e a luz que vai pra parede, né? Ou quanto dessa luz vaza pra parede e vice-versa, tá? Eu tô então nessa posição, a câmera tá a mais ou menos 2 metros de mim também, 1 metro e meio, certo? E aí a gente montou esse setup. Esse aqui é um setup de 3 pontos um pouco desconstruído, tá? Porque a gente tem uma luz de ataque com um grande difusor aqui pra que a gente tenha uma fonte mais difusa, uma fonte maior. A gente tem aqui uma luz de recorte, né? Um contrinho aqui em cima, que ele tá vindo por cima. A gente monta ela aqui num tripé pra que ele venha bem no brilho do meu cabelo. E depois a gente tá usando uma luz de fundo, tá? Essa luz que tá aqui embaixo de mim, ela tá gerando essa aura que você tá vendo aqui pra não deixar a parede totalmente preta. E na posição que ela tá, ela cria realmente esse decaimento, uma pequena aura, um pequeno círculo que você vê aqui, tá? E aí, o que eu queria te falar sobre esse setup, tá? Primeiro que uma das grandes chaves aqui é o fato da gente estar usando esse difusor de 1,80 por 1,20 como um difusor, né? Então, o que a gente faz? A luz que tá ali atrás é a luz 672 da Aputure, tá? É um LED de 662 LEDs. E ele tá ali a mais ou menos 70% de intensidade. E eu jogo ele diretamente nesse difusor pra que eu consiga aumentar a fonte. E é o seguinte, quanto maior a fonte, mais difusa, menos sombras. O fato dele ser uma fonte tão grande assim, acaba que ajuda o fato de eu não estar usando aqui uma luz de preenchimento, tá? Porque ela já é grande o suficiente, ela acaba envolvendo um pouco do meu rosto aqui. Mas, dependendo do caso, pode ser que você use também um preenchimento, às vezes até um isopor, certo? Aqui em cima, a gente tá usando um LEDzinho, um 98C, tá? Também da Aputure Amaran, tá? E com essa ideia aqui do braço de efeito que entra aqui, tá? E depois vocês vão ver esses detalhes aqui. E ele faz essa luz de cabelo aqui, que me ajuda também a separar do fundo. E aqui atrás, também um 672 jogado aqui pra dar essa intensidade. E o que eu quero fazer agora? Eu quero decompor essa luz pra você entender o que que tá acontecendo aqui, né? E o que que cada uma dessas luzes está fazendo pro nosso setup, beleza? Então agora a gente tá no mesmo setup, sem luz nenhuma, tá? E eu vou começar ligando a luz de ataque sem a difusão, ok? Então, eu vou começar por ela. Essa é a luz de ataque, que é o LED da Aputure Amaran, tá? Ele tá em 70% aproximadamente, sem difusão nenhuma. É até bastante duro aqui nos olhos, né? Poder aguentar essa luz. Agora a gente vai entrar com a difusão, pra que você perceba a ação do difusor. Você vai ver que ele vai perder intensidade e vai ficar com sombras, né? Se você perceber essas sombras aqui, um pouco menos marcadas. Então agora você tá vendo a mesma luz, só que com o difusor aqui entrando na frente dela, né? Então ele reduziu a intensidade e deixou ela um pouco mais suave em termos de sombras. Próximo passo, eu vou ligar a minha luz de recorte aqui. Então agora eu tenho a minha luz de ataque difusa e essa luz de recorte aqui em cima, né? Dando essa iluminada no cabelo. Eu tô com pouca intensidade nesse LED superior aqui, pra que ele não fique muito estourado. Senão ele vai acabar criando uma força muito clara aqui no meu cabelo, beleza? Vou fazer uma coisa. Eu vou desligar agora o ataque, só pra você perceber apenas a ação dessa luz aqui de cima. Então o que você tá vendo agora é somente a luz de recorte, percebendo também o quanto ela age no fundo, nos meus ombros e na parede. Vou ligar de novo. E aí a gente vai pra luz de fundo, pra gente mostrar essa luz que cria essa aura aqui no fundo. E aí nosso setup tá pronto com essa luz de fundo. Vou desligar agora as duas outras luzes, né? Ataque e recorte, pra você ver só a ação da luz de fundo. Então essa é a ação dessa luz que tá aqui atrás de mim, tá mais baixo que eu na verdade, iluminando a parede. E a gente volta pro setup final. Então é isso. Um setup completo com três luzes que você pode experimentar com facilidade aí. Isso aqui você pode substituir, tá? O tipo das luzes, a gente tá usando LEDs aqui, mas você poderia usar softboxes, às vezes você pode usar também fresnéis. A ideia é como você combina isso aqui pra você chegar até o seu resultado final. Tenta aí e me diz se funcionou pra você e o que que você achou. Você quer ouvir mais sobre iluminação e quer que eu mostre mais setups como esse? Então comenta aí pra mim, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tenta aí e me diz se inscreve no canal.